Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a segunda parte da nossa videoaula criando um personagem Como vocês podem ver, nós na primeira videoaula criamos a cabeça desse personagem Só recapitulando rapidinho, nessa mesma videoaula nós criamos a parte da referência Uma vez que criamos a referência, criamos um box Com esse box desenvolvemos ele através de alguns modificadores e algumas edições de malha Até chegar nesse ponto que vocês estão vendo No final da última aula eu mostrei para vocês como aplicar a simetria para poder criar o outro lado da cabeça Mas vocês vão notar que deu um erro aqui no nariz Então só recapitulando essa parte aqui do nariz, eu vou tirar o Turbo Smooth e a simetria Vocês vão ver que ficou aqui um box perdido aqui no meio, um quadradinho Então simplesmente vamos aqui, deletamos esse box e aplicamos em seguida a simetria E agora o erro vai sumir, como vocês podem ver aí já corrigiu o erro, certo? Então podemos dar continuidade aqui no nosso assunto Próxima etapa agora é criar o cabelo desse personagem Para a gente poder criar o cabelo, eu vou utilizar aqui uma cópia dessa cabeça Eu vou pegar aqui uma cópia dessa cabeça, vamos dar aqui um Hide Selection Com a outra cópia eu vou tentar comparar a minha referência e fazer aqui um cabelo bem parecido Como vocês podem ver a cabeça dele está um pouquinho larga Então vamos aplicar aqui um FFD 3x3 Com o FFD 3x3 eu posso trabalhar aqui essas dimensões Então selecionamos os Control Points E tentamos aqui ajustar um pouco essa parte da cabeça dele Parte central aqui e da orelha, enfim Podemos fazer alguns ajustes básicos Ok Em seguida eu vou tentar imaginar aqui como que seria o contorno do cabelo na cabeça desse personagem Então observando a imagem lá, eu vou fazer aqui um contorno rápido Só para a gente poder perceber Vamos fazer aqui um breve desenho Então vocês veem que o cabelo ele desce aqui do lado da cabeça, certo? Faz aqui mais ou menos aqui no meio da orelha aqui Ele faz a sua base E depois ele sobe fazendo esse pequeno risco aqui Essa entrada na verdade E depois ele vem para o alto aqui da cabeça Nós vamos fazer esse mesmo desenho aqui utilizando essa malha Vamos reaproveitar essa malha que é o máximo possível Vocês vão ver que ela finaliza bem aqui nessa linha, na base aqui da nuca do personagem Nós vamos fazer esse mesmo procedimento Então vamos aplicar aqui primeiramente um Edit Poly Apliquei um Edit Poly Vou vir aqui com a minha ferramenta Cut mais uma vez E vou começar a recortar em volta aqui da orelha do personagem Então ativei a ferramenta Cut Vou fazer aqui um recorte Até nessa base aqui, que seria a base aqui da orelha Vamos descer um pouquinho E aqui eu vou subir novamente recortando Vou tentar fazer mais ou menos aquele desenho lá Não precisa ficar 100% igual O que nós temos que fazer aqui é uma aproximação Então vou fazer aqui algo bem parecido Daqui a pouco vocês vão notar mais claramente o que está acontecendo aqui Mas em primeiro ponto é isso Somente fazer esse contorno da cabeça do personagem Então aqui eu vou contornar até essa parte aqui mais ou menos Seria a frente da cabeça do personagem Posso deletar a metade dessa cabeça Para ficar mais fácil aqui da gente entender E agora eu vou escurecer esse material um pouquinho também Para facilitar visualizar os wireframes E agora eu vou recortar essa parte de trás aqui Então eu tenho que imaginar a linha do cabelo subindo aqui Por trás das orelhas Passando aqui Por trás da parte da orelha aqui Contornando E finalizando lá na nuca Eu vou tentar finalizar ela mais ou menos aqui Vamos fazer aqui Mais alguns recortes Nesse primeiro instante Não precisa ficar certinho Vou finalizar nessa parte aqui Vai ficar mais fácil para mim E aqui eu faço só um detalhezinho Como se fosse uma pequena mecha do cabelo saindo Aqui Fechamos a parte do cabelo O próximo passo agora é excluir a parte da frente O que seria o rosto do personagem Vamos pegar aqui os polígonos Vamos selecioná-los Eu vou excluir toda essa parte Como vocês podem ver Excluímos todos os polígonos O cabelo Uma questão que eu quero fazer aqui com esse personagem É fazer o cabelo separado Eu acredito que vai ficar melhor Nesse tipo de modelagem Já que o cabelo é um pouco complexo Ele tem muitos detalhes Então eu dou preferência Se o cabelo fosse mais simples Eu daria preferência em fazer ele Juntamente com a cabeça Somente um único objeto totalmente ligado Mas como vocês sabem Nós temos que tentar facilitar um pouco as coisas Então acaba que nesse momento É ideal mesmo É fazer o cabelo separado Muito bem Terminamos essa parte Agora vamos começar aqui A transformar esse cabelo aqui Numa malha poligonal Através de um collapse Nessa parte aqui Um target weld Juntar os pontinhos de vertex E alguns recortes também Eu vou percorrer agora em torno aqui Dessa parte do cabelo E vou procurar por pontos Onde eu possa melhorar Então vejam aí que Vou executando alguns recortes Aqui na base do cabelo Depois eu volto excluindo algumas linhas Vou dar aqui um Ctrl Remove Ctrl Delete Eu vou unir essa parte do cabelo Vamos remover essa linha aqui Essa edge Através do Ctrl Remove Essa edge aqui também sai O pezinho aqui da orelha Já está ok Agora eu vou contornar aqui Essa parte da orelha Vamos fazer aqui Uma espécie de um contorno Vou parar por aqui mais ou menos Selecionamos esses dois pontinhos de vertex E damos um collapse Juntamos os dois Removemos essa linha aqui Vejam que está bem quadradinho Aqui em volta da orelha do personagem Vou continuar recortando aqui até na base Com a ferramenta Cut Vou levar o recorte aqui até No pezinho ali do cabelo Esses pontinhos de vertex aqui Vou aplicar collapse neles também Vamos dar aqui dois collapses Removemos esse pontinho perdido Vejam aí que o pontinho saiu perfeitamente Aqui eu executo o collapse novamente Mais uma vez aí temos a correção Aqui eu quero mover esses pontinhos de vertex Alinhando eles com a edge Então vamos aplicar aqui o edge constraint Para poder alinhar mais perfeitamente Aqui esses pontinhos de vertex A parte do cabelo E só fazemos alguns recortes aqui Só para deixar a malha quadrada Então damos aqui um connect por exemplo Jogamos esse pontinho de vertex para baixo E vejam que aqui agora formou-se um quadrado Um polígono certinho Mesmo procedimento aqui Vamos connect Se forma aqui um polígono certinho Vamos mover ele para baixo Aqui já temos um polígono Está bem quadradinho Posso deixar dessa forma Vou dar um target weld aqui nessa ponta E aqui eu vou fazer o seguinte Faço mais um contorno Vamos fazer aqui um novo contorno Em volta aqui dessa parte do cabelo Vamos mover mais ou menos aqui Vou fazer um reforço aqui nessas edges Perfeito Aqui já temos um polígono Como vocês podem ver Nessa parte aqui eu tenho que fazer mais um recorte também Aqui tem um polígono aqui de cinco lados Aqui eu vou dar um collapse Perfeito E aparentemente o cabelo já está pronto Deixa eu só me confirmar aqui em cima Certo? Eu vou fazer aqui mais alguns recortes também Então ainda com a ferramenta cut Vou vir recortando aqui Do pezinho do cabelo Vou fazer aqui mais um recorte Acompanhando aqui Bem no cantinho aqui Onde ficaria a orelha do personagem Vamos dar um collapse nesses dois pontinhos de vertex Juntando eles aqui Transformando em um único ponto Mais um recorte Aqui nesse ponto de vertex Aqui também Temos que criar um novo recorte Deixar morrendo aqui mais ou menos Eu vou contornar agora Toda essa base aqui do cabelo Vamos contornar ali até Na parte da frente aqui O cabelo Ok Nesses pontos de vertex aqui Vou aplicar um collapse Vou aplicar um collapse Vou aplicar um collapse Aparentemente Está ok Vou fazer aqui também Um novo recorte Saindo desse pontinho de vertex Para poder resolver Para poder resolver aqui Essa malha Vou finalizar aqui na orelha Aqui é um local Que eu acredito que Também a resolução estava baixa Agora eu adicionei mais dois pontinhos aqui Para melhorar um pouco Essa curva aqui Como vocês podem ver Vamos checar agora Se está tudo Poligonal Eu já vejo que tem um triângulo aqui Eu já vou resolver isso também Vamos fazer aqui um connect Uma vez feito o connect Arrastamos um pouquinho O ponto aqui De vertex E aqui o nosso modelo Está praticamente pronto O modelo do cabelo Falta poucas edições agora Então eu vou conferir aqui primeiramente Se está 100% poligonal Vamos lá Na nossa ferramenta selection Vamos ver se tem maior que 4 Temos 2 Menor que 4 Não temos nenhum Então maior que 4 Temos 2 Eu tenho que resolver esses maiores que 4 Aqui eu já percebo que tem 1 Esse polígono aqui Visualmente ele tem 4 lados Só que um desses pontinhos de vertex aqui Tem algum problema Para mim poder conferir isso Ou eu aplico a nossa ferramenta relax A ferramenta relax Ela mostra que o erro está aqui embaixo Como vocês podem ver Ou eu simplesmente seleciono os pontinhos de vertex E movo eles de lugar Como vocês podem ver Realmente o erro está aqui Eu vou dar um collapse aqui E vejam que a partir de agora Não vai ter mais Um polígono maior que 4 lados nessa parte Aqui aconteceu o mesmo procedimento Aliás, não Está saindo aqui realmente Eu tenho aqui um pontinho saindo nesse local Então vou executar a ferramenta cut mais uma vez Deixa eu ver aqui se é necessário Sim Vou fazer aqui um cut Então temos Então temos como contornar aqui Vou deixar ele morrendo aqui nessa parte do pezinho do cabelo Vai ficar um pouco embolado Mas é alguma alternativa mais rápida Mas vocês podem Com mais tempo Tentar planejar uma forma de limpar Esse monte de vertex De edge aqui Vocês podem fazer uma limpeza rápida Só que aqui Para a gente poder aproveitar o máximo possível O nosso tempo Eu vou deixar da forma que está Eu particularmente Eu gosto de trabalhar nessas partes aqui Deixar a topologia bem limpa Bem clean mesmo Mas eu acredito que aqui Só para a gente poder estudar Entender melhor Como vai funcionar esse personagem Acredito que já esteja bom Tá Então muito bem Essa parte do cabelo está pronta Vou fazer aqui uma última conferência Para ver se eu tenho Polígonos maiores ou menores que 4 lados Vejo que apareceu um aqui Então vou tirar o Turbo Smooth Vou checar novamente aqui Menor que 4 lados Assim apareceu esse aqui Vamos resolver ele aqui Rapidamente Para poder resolver esse aqui Eu vou fazer o seguinte Vamos fazer aqui mais um recorte Ferramenta Cut Vou tentar afastar eles aqui primeiro Para a gente poder Limpar essa área Aqui eu tenho um polígono de 4 lados Sim Vamos selecionar essa base Vou aplicar o Chamfer nela Aplicamos o Chamfer Voltamos aqui fazendo alguns Collapses Então por exemplo Esses 3 aqui Vou aplicar um Collapse Esses 2 eu vou tentar afastar mais Para a próxima aqui Do início Digamos assim do cabelo Vamos fazer um novo recorte Mover esse pontinho para baixo E vejam que agora sim Está 100% poligonal Vamos fazer mais um teste Ainda apareceu um aqui embaixo Então vamos dar aqui um Connect E aqui esse Connect já resolve o problema para a gente Ok Por isso que é sempre bom fazer essas conferências Como você pode ver aí Pode sempre aparecer algum errinho E nós vamos corrigindo esses erros Então vamos testar mais uma vez Agora sim Acabou Agora não tem mais Então com essa parte do cabelo pronta Podemos aplicar a simetria Você se recorda que essa cabeça aqui Ela já estava perfeitamente alinhada Com a simetria agora Nós somente concluímos essa edição Criamos uma cópia Vou aplicar o Turbis Multi Para ver se está tudo ok Na malha Aparentemente tudo ok Vamos visualizar agora a cabeça Através do Unhide All Prontinho Temos aqui a cabeça novamente na nossa cena Visualizada aqui novamente Para poder alinhar Como o ponto de central O ponto pivô já está no mesmo local Utilizamos somente a ferramenta Align Pivô com pivô XYZ Então posicionamos aqui os dois objetos Veja que a cabeça vai se alinhar aqui perfeitamente ao cabelo Essa cabeça aqui Como nós aplicamos o FFD 3x3 na cabeça anterior Eu vou aplicar nessa daqui também Eu vou aplicar aqui abaixo do Turbis Multi Um FFD 3x3 Vou corrigir aqui o tamanho dela Vou deixar ela mais próxima aqui do cabelo Vejam aí que já vai corrigindo para a gente Aqui está ok Temos aqui já uma boa correção do cabelo Perfeito Agora com o cabelo aqui selecionado Vou até descer um pouquinho mais essa parte da testa aqui também Com o cabelo selecionado nós vamos planejar Como que será a modelagem daquele cabelo ali Que nós estamos vendo na referência Por se tratar de um desenho 2D É difícil definir o cabelo dele Porque vocês vão notar que na vista lateral O cabelo ele aponta para frente Como se fosse uma onda ou uma mão Enfim né E já na outra vista O cabelo aponta para o lado Então nós temos aqui uma certa dificuldade em definir isso Por questões aqui de modelagem mais tradicional Que é quando nós vemos o personagem de frente Eu vou modelar essa parte aqui Que é o cabelo visto de frente Diretamente aqui na nossa viewport Os personagens quando são simulados dentro do 3D Existe uma técnica que faz com que Quando eles giram em relação a câmera Automaticamente o cabelo dele gira Como acontece aqui nessa imagem 2D Quando a câmera está de lado O cabelo do personagem ele some e aparece um outro Simulando que o cabelo mudou de posição Mas isso nós vamos tratar em outras oportunidades Por enquanto vamos fazer somente a modelagem mesmo Nessa modelagem desse cabelo Que é a primeira coisa que eu vou fazer Vou desabilitar meu Turbo Smooth Vou aplicar a ferramenta Shell Como vocês sabem A ferramenta Shell Ela cria esse efeito No caso ela cria uma segunda malha aqui Sobre o nosso objeto Então vamos reduzir esse valor aqui Dessa segunda malha Vou deixar mais ou menos nesse ponto aqui Seria 3 centímetros mais ou menos Na minha configuração Vamos adicionar o modificador Edit Poly E agora que chega o X da questão Como que nós vamos fazer aquele efeito Que vocês estão vendo lá na imagem Eu vou mostrar para vocês aqui Num plane simples Só para a gente poder aprender E depois nós vamos passar lá para o cabelo Então nesse plane Eu vou converter ele como Edit Poly Vou adicionar primeiro alguns segmentos Vamos colocar aqui uma coloração mais escura nele Vamos colocar aqui uma quantidade baixa de segmentos Converto ele como Edit Poly Seleciono os polígonos E aqui eu tenho uma ferramenta Chamada Hinge From Edge Hinge From Edge Eu posso posicionar aqui o meu mouse Sobre uma das edges E mover para um lado ou para o outro Vocês vão notar que ele vai fazer esse efeito aqui Como se fosse uma porta Ou um esquadro aqui Na nossa seleção É uma extrusão Porém Levando em consideração aqui Que a edge Ela fica parada Ela não tem extrusão aqui na base Então mesmo procedimento aqui Vou selecionar esse polígono Hinge From Edge Seleciono essa edge aqui Que vocês estão vendo Clico nela E arrasto para um lado ou para o outro Vocês vão ver que ele vai fazer esse efeito Mesmo procedimento na outra edge Mesmo procedimento aqui nessa edge da borda Então isso acontece aqui Em qualquer seleção das edges Nós vamos fazer esse recurso aqui No cabelo do nosso personagem Ativamos aqui a opção Hinge From Edge Selecionamos aqui através da ferramenta Pick Hinge E selecionamos qual edge Nós queremos fazer esse efeito Então eu clico aqui por exemplo Nessa edge Vocês vão ver aí que já vai fazer para a gente Esse efeito da edge Ok Então eu vou excluir esse plane Selecionamos agora o cabelo Por questões de segurança Eu vou criar uma cópia desse cabelo Vamos dar um Hide Selection Se algo ocorrer de errado Eu posso voltar e refazer Então vamos lá no nosso Edit Poly Vamos selecionar aqui o topo da cabeça do personagem E vamos aplicar alguns Grounds Então vejam aí que vai selecionar Boa parte do cabelo Do nosso personagem Eu quero selecionar aqui até na borda Então eu vou dar mais um Grounds E vou tirar essa seleção aqui da lateral Tirar essa seleção dos dois lados aqui Para a gente poder fazer essa modelagem Utilizando a opção Hinge From Edge Então tiramos aqui a seleção perfeitamente Agora é que vem essa técnica Vamos chamar assim O que vai facilitar para nós Aqui um detalhe também que eu estou percebendo Eu posso tirar essa seleção aqui da base Porque o cabelo começa em um ponto bem alto ali no personagem Então vai começar mais ou menos nesse ponto aqui Eu posso tirar essa seleção Vamos tirar essa seleção aqui Também tiramos do outro lado Com muito cuidado Vejam que a seleção saiu perfeitamente Aqui também eu vou tirar Vejam aí que vai ficar bem bacana Essa base aqui Essa Edge aqui Eu estou vendo que ela pode me atrapalhar um pouquinho Eu não sei se eu mantenho ela Enfim, eu vou manter Essa Edge aqui Como vocês podem ver Ela tem uma quebra O ideal é que fosse reto aqui Em direção a testa do personagem Mas ela tem uma pequena quebra Mas eu consigo corrigir isso mais a frente Então vamos lá Ferramenta Hinge From Edge Clicamos na opção Pick E selecionamos essa Edge aqui do canto Então selecionamos aqui com esse botão azulado Clicamos na Edge E aumentamos o valor Então vejam que ele vai subir aqui O que seria o formato do cabelo do personagem Aqui temos divisões, segmentos Se eu quiser aplicar segmentos ao cabelo Vamos aumentar um pouquinho mais a altura Ok, posso manter aqui mais ou menos esse ponto Agora eu vou tirar parte da seleção aqui do cabelo do nosso personagem Eu vou tirar essa seleção aqui por exemplo Da frente Eu estou imaginando que nessa parte que eu tirei a seleção Será a mecha Essa mecha que nós estamos vendo aqui na frente da cabeça do personagem E agora eu vou fazer a parte de cima Da cabeça do personagem Então vou tirar a seleção aqui também de trás Tirar um pouco da seleção aqui Fazemos novamente a opção Hinge From Edge E veja que subiu aqui mais um pouco o cabelo do personagem Vamos colocar aqui uma certa altura Ok Antes de continuar aqui fazendo mais um Hinge From Edge Vou aplicar o modificador FFD 3x3 Selecionamos os Control Points Vou jogar o cabelo um pouco mais para frente Fazendo aqui uma espécie de avanço Ok Mais um Edit Poly Selecionamos os polígonos novamente Só que agora eu vou tirar mais uma vez essa seleção Vamos tirar aqui a seleção de duas partes Vou tirar daqui também A parte de trás E vamos fazer mais um Hinge From Edge Vamos aumentar aqui o valor Vamos clicar aqui em Pick Edge Selecionamos essa Edge aqui E vejam que o cabelo mais uma vez Ele formou-se aqui um tupete Mais um modificador FFD 3x3 Control Points Jogamos o tupete aqui um pouco para o lado Certo? E como vocês podem ver Ele vai fazer mais ou menos aquela ondulação Que nós temos lá no cabelo Agora eu posso adicionar mais um modificador Edit Poly Vocês vão ver que a nossa lista aqui Ela vai ficando grande Mas isso aqui não quer dizer nada Posso voltar aqui na ponta dos cabelos agora E agora eu vou fazer aquela edição que eu falei com vocês Logo atrás ali Eu mostrei para vocês Que essa parte aqui Ela não seria muito interessante Ela ficar muito curva Ela tem que ficar mais reta Então eu vou fazer isso manualmente agora E agora nós vamos fazer as pontas dos cabelos Então vou começar por essa parte aqui Por ser visualmente mais descomplicada Vamos aplicar primeiramente um Extrude Vejam aí que aplicamos um Extrude a essa parte do cabelo Vou selecionar as Eds aqui através de um looping Vamos fechar aqui Através do mesmo looping Vejam aí que já vai formar O que seria a ponta do cabelo Aqui esse box está me atrapalhando um pouco Vou ativar uma opção Back Face Vamos ativar aqui Back Face Kill Nós conseguimos ver através dele Agora ele não vai atrapalhar mais Então voltando aqui no nosso Edit Poly Vamos fechar aqui essa seleção Posso fazer mais uma ponta aqui Através do Extrude Pequeno Extrude Fechamos mais uma vez aqui Através da própria seleção E vou aplicar um Relax Então o Relax Ele vai fazer aqui uma suavização dessa ponta Vejam lá na nossa referência Vamos aplicar aqui um Grown Fechar um pouquinho mais De acordo com a referência já está bem próximo Aqui eu faço o mesmo procedimento Vamos fazer aqui mais uma ponta saindo daqui de baixo do cabelo Então vamos fazer aqui um Extrude Após esse Extrude Mantemos a seleção aqui e descemos Em relação ao cabelo aqui do personagem Vejam aí que desceu um pouco Faço mais um Extrude Vamos fazer aqui um novo Extrude Que seria a ponta do cabelo Vamos remover aqui um pouquinho Deixar a escala menor Faço a ponta em outros locais também Mantendo o mesmo recurso Damos um Extrude Reduzimos a escala e posicionamos Vejam aí que O cabelo ele já vai preenchendo mais Faço mais um Extrude Reduzo com a minha ferramenta de escala E reposiciono Em alguns locais aqui não necessita aplicar aquele Relax Que nós aplicamos aqui em cima Vocês podem ver aqui O Relax nessas outras pontas aqui não se faz necessário Aqui eu vou abrir um pouquinho essa ponta Ela está muito Muito fechada Vamos abrir aqui Selecionando os vértices Ok E por fim Essa última Mesh aqui Então vamos fazer aqui um Extrude Posicionamos melhor aqui em relação ao cabelo E reduzimos a escala Mais um Extrude Fazemos aqui o que seria a ponta do cabelo Nessa parte aqui eu vou deixá-la bem próxima Pois lá no cabelo do nosso personagem Essa parte aqui ela é mais alta Vou dar um Ground Posicionamos aqui Reduzimos a escala E como vocês podem ver o cabelo ele já está mais próximo Mais parecido lá com a nossa referência Aqui nessa base vocês vão ver que nós temos algumas Edds agora E essas Edds elas estão bem próximas Eu vou selecionar aqui a minha opção Edd Constraint Eu vou mover essas Edds aqui um pouquinho para cima Vou distanciá-las na verdade E posso fazer aqui alguma correção Alguma coisa aqui que esteja um pouco fora Posso vir aqui e corrigir Por exemplo essa Edd aqui Vou fazer aqui um Recorte E posso remover essa Edd aqui Então vamos dar aqui um Ctrl Remove E vejam que essa parte agora ficou poligonal Ficou quadradinha Vamos desabilitar aqui através do None Aqui dá para ver agora Mesmo procedimento aqui nas outras Edds Eu vou selecionar aqui os pontinhos de Vertex Vamos movê-los primeiramente Através do Edd Constraint Aqui eu posso fazer mais saídas Mais recortes Deixa eu ver aqui onde que eu posso melhorar assim Vamos fazer aqui um novo Recorte Morrendo aqui do lado Removemos essa Edd Ctrl Remove Aqui temos mais uma Edd aqui para poder consertar Vejam que ela sai justamente aqui do lado E isso aqui vai proporcionar uma suavidade maior Nas curvas aqui do cabelo do nosso personagem Selecionar esse pontinho de Vertex também E vejam aí que podemos terminar ele mais ou menos nesse ponto aqui Tentar afastar aqui um pouquinho Ok Vou fazer aqui um novo Recorte E esse Recorte ele vai finalizar aqui do lado Ok Removemos esse pontinho de Vertex perdido Removemos essa Edd Através do Ctrl Remove E essa última Edd aqui E vejam que o cabelo ele está praticamente pronto Agora para a gente poder assimilar mais Deixar o cabelo mais parecido lá com aquele formato que nós temos Eu vou fazer o seguinte Vamos vir aqui isolar o cabelo Eu vou selecionar toda essa parte de baixo aqui Para a gente poder selecionar essa parte de baixo Eu vou fazer aqui uma seleção da base Vamos aplicar alguns Grons Uma vez que aplicamos os Grons Vou tentar deixar aqui o mais próximo possível Vejam aí que Vamos aplicando os Grons no cabelo Vou inverter essa seleção Ctrl I Vejam aí que invertemos Vamos dar o Shrink Quero tirar essa seleção da lateral do meu cabelo Para a gente poder editar somente o topo do cabelo Somente a parte mais alta E com essa parte alta selecionada Habilitamos a ferramenta FFD 3x3 Selecionamos os Control Points aqui do topo E vamos reduzir ou aumentar Vamos fazer aquele efeito Que vocês viram lá no cabelo do personagem Tem essa curva aqui Posso fazer esse mesmo efeito aqui no cabelo do personagem Vejam que não funciona muito bem aqui Porque ele entra para dentro aqui da cabeça Então vou utilizar uma outra técnica Vou adicionar um novo Edit Poly Selecionar essa parte aqui da cabeça E vamos utilizar a ferramenta Soft Selection Seleção suave Então através do Soft Selection Vou isolar aqui Vamos aumentar a opção do Felof Vejam aí que aumentamos a opção E agora reduzimos aqui manualmente Aqui eu vou até tirar um pouco dessa seleção Selecionar somente um pontinho de Vertex E vou mover aqui para baixo Então vejam que quando movemos Nós alteramos lá dentro da parte da cabeça Então vou habilitar a opção Add Distance E assim eu tenho como trabalhar somente a seleção da minha face Sem trabalhar do outro lado Agora sim Vamos selecionar aqui uma parte desse cabelo Vamos descer essa seleção Ok Agora eu vou puxar aqui para frente Vamos fazer aqui uma curva nessa seleção Dos nossos pontos Vamos fazer aqui uma curva no cabelo Vai dar esse efeito aqui de Uma leve curva Vou aplicar o Relax também Vejam que ele vai acentuar mais a curva aqui do cabelo Fazer uma curva bem bacana e bem legal Fechando essa parte aqui do cabelo Ok Para a gente fechar o assunto agora O último detalhe que falta É uma parte aqui do cabelo do personagem Que é essa ponta aqui que aparece atrás do cabelo do personagem Isso aqui na verdade são três polígonos Ou quatro podem ser também Então nós vamos pegar essa parte aqui do cabelo Por exemplo A parte que eu acredito que vá Aparecer mais Aqui nós temos uma parte aqui que gera até três polígonos certinho Vamos fazer Utilizando essa parte aqui mais ou menos Eu teria que abrir mais Então vamos pegar lá Nosso alinhamento é de Constrain Arrastamos aqui para baixo Aumentando essa área aqui dos polígonos Perfeito E aqui nessa parte desses três polígonos aqui que vocês estão vendo Eu vou aplicar um bevel Só que esse bevel aqui eu vou colocar by polígon Colocamos a opção bevel by polígon Reduzimos aqui Ou aumentamos no caso a altura E a base aqui que eu vou deixar um pouquinho menor inicialmente Vamos distanciar esses três agora Temos que desmarcar a opção add Constrain Para poder fazer isso Então veja que eu vou girar eles E distanciar um pouquinho Para a gente poder aplicar mais um bevel Veja que eu só girei A direção deles E agora sim Aplico mais um bevel Porém a ponta agora será mais aberta Temos aqui um novo bevel Vamos fechar um pouco aqui a ponta E mais um bevel Para finalizar esse efeito Vejam aí que Ficou bem interessante Essa parte do cabelo Vou aplicar agora um Turbo Smooth Para a gente ver o resultado E a base aqui Ela não me agradou muito Então posso voltar Nessa base aqui E aumentar ela um pouquinho Vamos fazer aqui uma seleção Através do Loop E através desse próprio Loop Nós vamos aumentar Essas seleções aqui da base Vejam aí que o cabelo Ele vai Vai ficar mais grosso Digamos assim E agora sim Ficou melhor O resultado está mais bacana Isso aqui obviamente Dá para se fazer mais efeitos Um efeito legal aqui É fazer essa curva do cabelo Vou fazer aqui Uma espécie de curva Vamos fazer um Grown Uma nova curva Mesmo procedimento aqui do lado Vou fazer aqui uma curva Fazemos um Grown De seleção E uma nova curva E vejam aí que Já melhorou Vamos só finalizar Essa parte aqui do cabelo Para a gente poder Avançar mais um pouco Bem pessoal Finalizamos aqui a parte do cabelo O cabelo do nosso personagem Mutano Ele fica nesse efeito aqui Essa parte da frente Essa mecha Vocês podem replicar ela Diretamente aqui no cabelo Também Eu acabei não replicando ela Mas é bem simples É só selecionar aqui Esses polígonos da frente Vou selecionar por exemplo Esses polígonos aqui Vou até avançar mais um pouco Para dar um efeito Mais Com mais volume Aplicamos a opção Hinge from Edge Vamos lá na opção Hinge from Edge Clicamos em Pick Hinge Selecionamos a Edge E aumentamos aqui o valor Vejam que ao fazer isso Nosso modelo Ele fez aquele efeito Do Hinge from Edge Vamos aplicar o FFD 3x3 Direcionar melhor Essa seleção aqui Eu vou jogar ela aqui Um pouquinho para baixo Para trás Aqui na base Também eu vou puxar mais No topo Eu posso jogar ela mais para dentro Perfeito Convertemos aqui Como Edit Poly Mais uma vez Ajustamos esses polígonos É importante Fazer sempre esses ajustes Embora pareçam ser simples Mas eles ajudam bastante aqui A deixar o efeito mais interessante E por fim Fazemos a ponta aqui Da mecha do cabelo Então fazemos um Extrude E o mesmo procedimento Rotacionamos Reduzimos Posicionamos Aqui no caso Vou rotacionar aqui para o fundo Do cabelo Vou aumentar um pouquinho também A espessura A grossura Dessa mecha E fazemos mais um Extrude Vou aplicar nessa ponta do Extrude Alguns Relax E posicionamos a ponta aqui Para poder finalizar Essa modelagem Modelagem do cabelo Vejam aí Vejam aí que agora sim Nosso personagem Está pronto Vamos ver como que vai ficar Com o Turbo Smooth Vejam que ficou perfeito Temos já o personagem Com o cabelo aplicado E na próxima videoaula Nós vamos avançar Mais um pouquinho Falando sobre Essa parte dos dentes Dos olhos E o restante Do corpo do personagem Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Eu deixo um forte abraço A todos E até a continuação Aqui no site GFX Total Música